Esta medida do Executivo pretende aumentar a inclusão social, financeira e a bancarização da população, que segundo o ministro Elísio Freire, os efeitos do microcrédito na economia cabo-verdiana é muito real e impactante a nível positivo. Ao tomar estas medidas, o governo está a reforçar o refinanciamento das instituições de microfinanças em articulação com os bancos comerciais que atuam no nosso país. Repito, será uma linha de crédito de 100 mil contos, suportado pelo Orçamento Geral do Estado. Essa linha será bonificada e será gerida pelos bancos, que darão os créditos às instituições de microfinanças, que terão que passar naturalmente pelo crivo da Associação dos Profissionais de Microfinanças. Outro documento validado tem a ver com o novo regime jurídico de transportes em veículos motorizados que revoga o anterior decreto-lei e cria todas as condições para a utilização de transportes de passageiros através dos tuc-tuques. São veículos que são basicamente ciclomotores, com uma cilindrada muito baixa e velocidade limitada e esta alteração legal permitirá a utilização dos tuc-tuques principalmente no transporte de turistas. Também esta alteração vai permitir com que a legislação do transporte rodoviário, neste caso dos transportes em veículos motorizados, esteja em consonância com a nossa realidade econômica e social. Com esta alteração, o Governo disciplina o setor dos transportes públicos e principalmente de táxis. E vai primar pela formalização dos táxis. Vai-se exigir taxímetros, vai-se exigir que se cumpra todos os requisitos legais e para isso, se for necessário, o Governo criará, a nível do orçamento do Estado, incentivos para a materialização da lei, tanto para os táxis como para os transportes públicos. Na reunião ministerial foi também aprovado o Programa de Emergência para a Mitigação da Seca e Mauano Agrícola para o período 2017-2018, com um custo de 880 mil contos, criando uma equipa técnica responsável pela coordenação e implementação do programa.